Do outro lado, claro, só comemoração. A festa foi muito animada em Mendes depois da conquista do título. Pois é, a Maria Mariana estava lá e acompanhou tudo de perto. Oi Maria, foi uma noite de sábado para ficar para sempre na memória do torcedor, né não? Conta para a gente. Com certeza, Vinícius. Afinal de contas, o torcedor já achava que não ia dar Mendes, né? Tudo mudou os 50 segundos do segundo tempo, ou seja, aquela adrenalina toda e todo mundo focado na televisão. Quando os gols vieram, a sensação era essa, que eles estavam achando que alguma coisa estava errada, que eles não estavam entendendo ali o que estava acontecendo no jogo, porque parecia impossível, mas aconteceu. E eu não sei se o Diego e vocês sabem, mas eu sou Mendes, então acompanhar a alegria dos meus conterrâneos foi muito legal. A gente confere agora na reportagem. Emoção é o sentimento. Assim foi a recepção do Thiago, camisa 10 do time de Mendes. Sensação maravilhosa, só agradecer o apoio de todo mundo. Sensacional, parabéns. Só tenho a agradecer. Não demorou muito uma carreata trazendo o restante do time, apareceu. A festa estava garantida. Depois do jogo eletrizante, esse era o momento mais esperado. Voltar pra casa com o Otácia. Estava muito confiante com essa vitória e graças a Deus saímos lá vitoriosos e campeão, tricampeão, é Mendes e é isso aí. Vamos! E pra quem assistiu tudo isso de perto, chegar bem em Mendes foi a maior das vitórias. Mesmo cardíaco, eu fiquei desesperado. Foi muito emocionante. Foi muito, muito emocionante. Graças a Deus, Mendes saiu campeão. E eu vivo, né? Ticampeão! 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 Ticampeão!